A CIDADE NO BRASIL 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 e extra informação tocando o processo de vacunação. Creando, reinventando, vivando. Bom dia, a todos aqui presentes e membros da prensa, e bem-vindo a nossa conferência de prensa extraordinária para o dia 6 de aniversário de 2022. Bem-vindo também, a todos estão, que nos sigam através de rádio, televisão e de diferentes plataformas na social. Seguidamente, invitaria a reconhecer a presença do nosso primeiro ministro, o Sr. Gilmar Pizas, que está acompanhando e invitar a reconhecer a sua presença também, o ministro de Enseiança, Ciência, Cultura e Deportes, Sr. Citray Van Heidoren, e não acompanhar a UEPA, Sr. Maharu Isenia, que é o diretor e o diretorado de Comunicação e Informação do Governo de Corçó. Mas nós temos também o professor Deis, o professor Esteis, imunólogo, que está junto com o Sr. Leste Fer, que é o coordenador de crise nacional, e não tem para atender perguntas agora com essa grande vigilante de parte da prensa. Mas nós temos também o Dr. S. Gerson, que não está físicamente com nós aqui, mas nós temos um circuito virtual com ele, para também participar do contestamento de perguntas também com essa questão necessária. O tópico principal da UEPA é o próximo medida e compromisso relacionado com a Covid-19 e de ensinança de nosso país. E agora eu vou passar a palavra para o nosso primeiro ministro. Primeiro. Obrigado, Sr. Figueroa. Felizmente, o povo de Corçó. Felizmente também, todos os membros da prensa presentes. Agora, o que é seguro, nós estamos mais concisos, nós vamos mais ao grano, assim que nós ganamos tempo, mirando que já tem um último ano. E aí, nós temos três sete outras pessoas, para que seja medida, mas ao mesmo tempo, nós vamos mais notar que o contágio está subindo considerávelmente, e seguro também é contágio de candidatos de renda, que também é o CMC, para que seja mais fácil, e que também é o contágio está subindo considerávelmente. Mas, precisamos dizer, seguro que o nosso ministro vai seguramente na sifras de vacunación, com a seguinte slide. Primeiro slide, talvez eu vou dizer isso aí. Nós temos notas que o vacunado é 24,720 pessoas, que o que nós recebemos é de dois vacunas, de 96,766 pessoas, para o que se trata é booster shot, é um de mais que o nosso próprio gandano, no momento aqui, o nosso subido, seguro, como o papo disse, de 1000, nós chegamos aqui na 22,320, que é um tique-tique, mas seguro, o povo está compreendendo, seguro é mensagem, com a roupa importante para nós tomar o booster shot. Seguramente, eu vou dizer um slide mais importante, com o nosso papo, que é constantemente, para que nós vamos ilustrar, seguro de que é vacuna, tanto é promedio de dois, e agora é um de booster, seguro está ajudando, e a quantidade de gente hospitalizada, para o que está tratando de contagio. Na minha visita, hoje foi de cabeça, agora é que foi de 20 de julio, 2021, até o 3 de januário, 2022, nós estamos seguros, 270 pessoas, que é da hospitalizada, que é 270 pessoas aqui, únicamente, 34 pessoas, este 5,2%, está para ter proteção total, de todas as vacuna. Em corta palavra, 94,8%, não está completamente vacuna, não está completamente protegida, que é, mas, isso aí, segura, há uma cifra, muito importante, que nós queremos usar, de um problema técnico, que é, por exemplo, isso aí, você está em 60 anos, segura o site do governo, para, assim, aí, toma nota de gente, para que nós, prende na nossa cabeça, que, segura, no momento, que a vacuna, está demonstrando, internacionalmente, que tem a quantidade, de hospitalização, abaixo. Seguramente, também, um slide, muito importante, se é, segura, a direção, que nós, vai, para que saque, para que eu, que eu, que eu, um recuento, cortico, se nós, analisar, em dezembro, mais ou menos, agora, nós, é, contato, na sua vida, mais ou menos, entre, vicindade, de 20, 21 de dezembro, e, então, segura, é, constato, na nossa, a mira, claramente, que é, subida, a começar, me, se ilustrar, também, porque, uma timba, está, acusação, errónea, com, um, high-rex, e, vencão, a subir, essa aqui, pero, o, 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 de nos conta 10 dias e acaba e promete a pessoa que está contagiando a começar a chegar na 31 ou 10 dias depois, a promete que não está começando a sair fora de isolamento e assim ele, consequentemente está começando a contar 22, 23, 24 ou que não está chegando em direção de 27, não está uma nota que as cifras aqui a subir mais tanto que estão promete o que eu quero ilustrar aqui não, aqui não é uma cifra mágica, uma cifra mágica da qual a World Health Organization está aplicando 10 dias de isolamento que não está contagiando agora, se não é que é bom e acaba agora, nós temos quantidade considerável de gente que está saindo para a isolamento isso é importante agora, nós temos esses dois grupos que não se tomam nota mas não podemos ver para o que eu quero dizer que tem mil 56 pessoas que estão contagiando esse nosso grupo é de dois grupos é de dois grupos e depois de 10 dias que estão saindo para a isolamento então, agora, quando nós nós chegamos nós temos que evitar um de três horas só nós estamos na temporada de fiesta porque é disciplina com a nossa boca e responsabilidade com a nossa vida constantemente nós estamos para ter mas não se tornando mas não se tornando mas não se tornando é a primeira hora segura entre 21 para 26 depois nós estamos de dois horas ou está para estar mais ou menos de 27 para seguir 1, 2, 3 eventual então, é 10 dias mágicos então, é 10 dias que nós como gobernos também aplicar os seguintes 10 dias que estamos aqui para um time-out um time-out que nós temos que claramente nós temos que usar os 10 dias aqui para cada gente que começa a cargar sua responsabilidade para cada um estar consciente que nós temos que aportar para o contagi aqui e não o que está aqui o goberno então, é 10 dias aqui tem certa decisão que nós vamos tomar que é seguro que nós temos um gremio que nós não estamos contentos que estamos aqui mas simplesmente eu vou pedir um gremio para que nós não se tornamos para que nós que nós todos nós vamos para que 10 dias aqui para que nós vamos para que nós para que nós estamos aqui We made it. Tenseita e meta, que men, e ola pro me, candidata alto, ola di dos, candidata mas alto, e ola di tres aqui, aqui si, nos beganha, kuta suficiente, pa nos, ban, frena, e, contakionan aqui, e sigur, e candidat de persona, kuta 30 anos, de nos CMC, que men, e slight pro me aqui, nos beto manota, entrando, che begane, 7 de eneroari, 20 de bidi dos, ko piano, di Kosovo, ta introduzi, 10 dia di medida, adaptar, o e meta, pa frena, candidata di contagio, e alabez, dunna comunidade, oportunidade, pa sigi, pa kuna, e booster, e be di dena adaptata, tenta na vigor, entrando, che beane, 7 de eneroari, 20 de dos, te kuchaluna, 7 de enero, 20 de dos, durante, periodo, aki, lo evalua, se da sigi, of no kunang, e parte, e itame, tinca, ademba, nos comandante, unha evoluosion, pero, mito sale, fora, de ponte de vista, con nos, cota biba, e, tu che tera, aki, nos turtabang, riba, un comportashon, manera, manera, nantibisa, bonita, caminda, claramente, nos tabai, ranha, e parte, caminda, nos tabai, demonstrar, mundo, de como, te queda, e ponen, énfasis, iba, mundo, pa, sobe, con chiquito, con nos ta, nos sigur, tanhando, e atensión, necesario, de contabayendo, con nos paiz, e, te sinta, na nos, sigur, como, cidadano, nan, co, tabai, cumple, cabalmente, con nos responsabilidad, imusta, mundo, es aqui, franco, otra palabra, porting, rabiamiento, que te sisyonan, porting, momento, sigur, con nos sabisa, con no, di con ami, ni momento, aqui, tan nos tour, tabai, wantaduro, tan nos tour, tabai, soporta, e lo cual, ango, tabindilante, aqui, pa despues, con nos, wak, mayan, con nos visa, we made it, manima, bisa caba, yore, nos sigi, mesura, o e, siguiente slide, toque de queda, entrando, ya viene, 7 de januari, 2022, tin toque de queda, 4 de 10, de noche, deco, 4 de 30, de meinta, cu excepcion, di funcionan, vital, pa nos comunidade, pa nos contrapalabra, ma nema, bisa, e cifras, 10, segura, nos se me conta, 10 días, pa dentro de 10 días, segura, nos tin, un solución, pa e, saqui, siguiente slide, tabira, entrando, chabiana, 7 de januari, 2022, horario, de servicio, na público, ta adaptar, na toque de queda, entre otro, horica, trequipan, teatro, e tu otro, estabelecimiento, kutaduna, servicio, por asisaki, segun, e horario, indicade, nan permit, económico, por mes, acera, pa, muebor, di anoche, excepción, ta pa horica, y casino, den hotel, nan, tenendo cuenta, ku solamente, hende, kuta hospeda, den hotel, por asis uso, di e servicio, nan, segun, horario, nan, di e permit, económico, siguiente slide, horario, nan, adaptar, pa, trequen, di pang, entrando, chabiana, 7 de januari, 2022, trequen, di pang, por ofrecer, servicio, de 5 de tarde, pa, no e bor, di anoche, mantengon, di suficiente, distancia, fisico, imediat, di higiena, natu, momento, ta queda, importante, siguiente slide, por favor, horario, adaptar, pa, transporte, públigo, entrate, chabiana, 7 de januari, 2022, transporte, públigo, pa, correte, 10 horas, di anoche, chafrero, nan, 10, di anoche, pa, por llegar, CAS, tenen cuenta, que cambio de horario, si bota, ese sea, un función vital, y te depender, di transporte, público, públigo, siguiente slide, te cancelar, tu permita, pa, eventos, lang, entrando, chabiana, 7 de januari, 2022, en conexión, que medidas, adaptar, nota, permití, organizar, ningún evento, públigo, como este, de un permit, pero no se llama, eventos, en vergüenning, durante, un periodo, di chabiana, 7, te, cu, chaluna, 7 de januari, 2022, para el periodo mencionar, te cancelar, tu permita, cualquier, de otorgar, para el evento, y no, lo no aprobar, ningún petición, nuevo, para el periodo, aquí, pues, ningún evento, de riesgo, abao, no, potúma, lugar, siguiente slide, nota, permití, actividad, tan deportivo, del grupo, entrante, chabiana, 7 de januari, 2022, durante, el periodo, de chabiana, 7 de, cuchaluna, 13 de januari, 2022, no, te permití, para ejercer, ningún, actividad, deportivo, del grupo, of, como, equipo, únicamente, deporte, individual, está posible, club, de fitness, gym, y organización, similar, que se limita la presencia, de una facilidad, de un máximo, de 50%, de una capacidad, es aquí, teniendo, cuenta, con el posible, riesgo, de contagio, siguiente slide, recomendación, para bautismo, como, un timeout, es aquí, nos cada uno, para ejercer, responsabilidad, con la esperanza, nos cada uno, hasta un día, en seguridad, para nos acudir, masalmente, cuando nos toma, el buster shot, en tu camino, es aquí, entrar, de llamas, 1 de februario, 2022, nos metas, para llamas, 1 de februario, 2022, via posible, para aplicar, para prueba, de vacunación, digital, via, www.cursohealth.com, solamente, si una persona, tiene dos vacunas, y el buster, también, para recibir, el buster, mínimo, tres lunes, después, de dos vacunas, es aquí, que toda persona, que ahora, te escuche, para vacunar, a recibir, dos vacunas, pero, se guarda, te ahora, recibir el buster, para aplicar, para el D66, esta prueba, de vacunación, digital, personas, que hayan COVID-19, pueden recibir, el buster, minimal, tres lunes, después, ya sale, por la isolación, durante, el próximo día, te voy a dar más detalle, en totalidad, tiene un, 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 si nos, vamos, para ir, en, el, slide, de, casamiento, ya, es aquí, también, un, más, de, la, pas, over, el, siguiente, slide, es aquí, está, ahora, en, en, seis, y, pico, día, trae, debe ser, un, respeto, enorme, un, 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 chiquito, sacando, seis, cien, pico, pa, eh, 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 na, mi, eh, pati, él, caminina, da, muestra, claramente, eh, cifrasan, di contagionan, et cetera, et cetera, et cetera, tu andanada, de criticar, eh, pa, el único, foal, con, si, atravese, tu, tempoy, e, se, te, bis, tu, nos, tengos, tene, cwenta, cunos, emosyonan, emosyonan, pa, so, ta, hende, ta, trago, na, dan, ta, cansa, sigur, pa, tu, e, candidati, di, con, te, bez, per, e, sei, no, ta, kita, ku, nanta, ser, humano, ipoha, sum, fa, sei, non, me, ser, de, critica, e, slide, que, non, se, de, sigur, sota, recomenda, pa, pos, ne, celeba, shonan, di, odnos, vai, e, siguiente, slide, para, nos, recomenda, pa, pos, ne, celeba, shonan, yes, bautismo, e, casamento, te, camina, e, sa, que, ta, pos, bal, e, riba, riesgo, propio, que, no, con, nosta, visa, no, casa, pa, sa, que, tam, botak, irate, bauta, ie, po, no, se, visa, te, asina, leo, to, possible, que, bautismo, a, si, bo, prepa, shon, kaba, sigur, pa, kuh, es, aqui, and, bauta, visa, a, or, kuh, nos, anuncia, c, d, portavo, de, casa, dia, ocho, di, januari, aqui, nos, nota, recomendable, pa, pos, pa, kuh, to, bida, bai, malo, bauti, la, kuh, bianu, 10, saki, pos, bm, nosta, duna, rekomendasyon, si, pa, es, naku, pros, dina, kuh, no, prepa, to, kuh, inda, ta, rekomendable, pa, asina, evitako, tie, kade, dade, dinde, riba, otro, y, hoy, bambeak, na, slide, to, sige, da, pa, lo, kuh, tata, slide, dan, vite, kuh, na, tu, is, a, an, o, y, y, no, kuh, dada, min, nada, ma, si, pa, beak, na, sen, figado, o, si, te, fena, a, min, esta, por, for, dine, s, dine, roste, nang, to, nons, via, di, reta, social, via, di, planta, in, televisión, radio, nan, un, feliz, dia, a, weno, sag, naravente, pa, parte, school, ta, bom, pa, mi, informa, ku, fordi, den, di, do, man, di, de, 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 zember, ora, com, sa, bera, con, si, di, e, variante, no, bo, aki, mi, colega, nan, ministerio, mesura, asaka, diferente, protocollan, kon, nos, usa, na, o, hoste, sor, os, kola, habri, pa, un, tu, ku, crisis, tim, e, departamento, epidemiologia, nos, revisa, es, e, tra, bona, nos, bintahas, nan, anto, si, bom, mundialmente, te pidi, pa, no, ser, a, skolan, anto, a, revisa, e, protocollan, maner, ma, biisa, e, ma, decidi, kus, koli, or, in, notabri, di, sei, ma, pidi, pro, minis, pa, participai, sei, pero, konos, abri, skoli, di, diez, pa, se, por, asi, certo, inventarizacionan, manera, entre, otro, kwan, tu, maestro, maestra, personal, no, docente, nem, momento, na, kise, te, vires, of, nante, den, karantena, pero, a, 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 me, decidi, pa, no, sinta, kuturs, hol, bostur, nan, tan, 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 christenblut, i, senyor, duit, ku, duna, tant, tante, schoel, bostur, nan, kome, sindicato, nan, tur, informasión, i, tanbe, cifran, nan, kutamunstra, ku, skolan, na, korzou, notabata, un fuente, di, contagio, ku, hopi, contagio, ku, akumisa, abdrenta, skol, kvena, no, akumisa, den, skol, pero tambe, intercambia, cifran, di, eh, contaminación, bo, di, hobi, nan, ku, se, tambe, tan, relativamente, afrelativamente, hopi, hopi, abou. No, se, e, discusión, e, nan, e, e, nos, decidí, ku, to, ham, nos, tabai, habris, kol, jaluna, awor. Deswezdi, desisyon, ai, ku, no, so, visori, konos, to, mede, se, on, pabris, kol, lo, acaba, di, dres, e, protocollan, riba, cierto, bisa, peticionan, kabin, durante, reunión, dos, no, sabai, i, baitrar, i, besei, e, na, na, forti, no, sabada, ten, un, reunión, e, or, i, er, tardi, un, tur, ministran, pa, nos, por, discutir, eme, didan, aqui, e, ora, mi, atende, plan, di, promen, minister, pa, e, diez, dia, di, time out, mi, di, ma, queda, pensa, intera, noche, a, me, inta, sin, cor, malanta, e, ma, manda, den, e, grupo, di, ministerio, ma, propone, pa, no, tambe, no, abris, mas, die, diez, pero, pa, nos, siete, die, jesiete, e, a, cena, practicamente, nos, tambe, ta, idem, e, diez, dia, di, time out, ei, pero, a, traves, di, for, di, dia, pandemia, que, comisar, nos, sentar, co, se, ca, robin, na, voral, de, grupo, tres, co, quater, nan, tin, un, retraso, de, en, en, den, tres, co, quater, da, camine, mocha, to, comisar, sin, as, kiwi, ilesa, e, nos, iba, discusionan, den, reunionan, mensual, con, os, tinkos, holbos, durenan, con, os, vai, tra, riba, e, retraso, aki, an, to, holbos, durenan, tabatati, un, plan, en, waru, ejecuta, pa, basta, ratulada, of, ya, prome, comadrientem, ser, waru, ejecuta, e, nos, so, de, nos, pidenan, pa, actualizá, e, plan, ei, basari, bese, nos, no, por, permiti, que, nos, yunan, tabai, hai, mas, retraso, an, to, ora, mi, bin, que, proposiciona, o, e, me, inta, mi, apone, ora, ei, ko, cincu, de, ot, semano, separe, sete, dia, de, scol, e, ora, e, per, ora, mo, propone, pa, vacanze, coutinho, normalmente, de, temporada, carnaval, non, se usa, e, dianan, ei, coutaseis, pa, compensa, e, sete, dianan, aqui, con, non, se perde. Ai, minta, trempan, non, se, dren, teori, den, contacto trobe, cu, Tours Holbostur, e, Tours Sindicato, nos, a, pone, e, opción, que, riba, mesa, cercanang, anto, tour, abai, di, acuerdo, con, e, anto, tapesei, awor, aqui, mita, participa, e, saci, e, nanan, cu, scolang, takumisabek, jaluna, di, gesiete, anto, fechanan, di, vacanze, cutin, relaciona, cu, e, temporada, di, carnaval, takai, afo, pa, asina, nos, yunan, no, vai, kai, mas, atras, den, ensenhanza. Mi, que, asi, tambe, un, petición, na, docente, nan, personal, no, docente, na, skolang, nos, acreia, posibilidad, den, consulta, cu, senyor, cu, tur, cu, yata, bacona, por, baituma, nam, booster shot, entonces, mi, que, pide, nan, cu, nos, visa, cut, te, jes, sabra, war, lo, tin, un, trato, especial, pan, nan, pero, mi, te, kere, nos, vai, sig, que, trato, ei, otro, sim, tambe, sin, por, booster, an, or, nos, por, tin, mas, garantía, na, na, skol, nos, por, mira, awe, na, holanda, por, an, skol, nan, akumisabek, kame, te, un, contagio, hopi, mas, alto, kuna, corso, i, maner, mo, visa, se, or, gerson, blu, te, explica, iera, ku, skol, na, corso, ne, momento, nan, aki, nota, e, centro, kame, partin, mas, contagio, i, tambe, a, iera, mi, indica, bon, an, di, popo, sal, skol, popo, war, kontagia, otro, caminda, pero, un, bi, mas, nos, cifra, nanta, muestra, kud, den, skol, nan, notabot, ten, log, antiam, outbraik, di, e, contagio, dos, kue, esake, mito, kere, mi, treze, e, punto, pa, parte, di, enseñanza, dilanti, anto, un, bi, mas, mi, pide, tur, pa, si, popo, bi, booster, pa, si, esake, as, na, bot, y, da, ko, nos, porting, menos, contagio, e, nos, yunan, por, si, ge, hiyales, a, pesar, de, desisyonan, aqui, nos, preparando, to, pa, cualquier, eventualidad, nos, ako, nosto, bay, dil, e, or, e, ko, examen, ko, tinko, tuma, lugar, yo, se, tambe, nos, preparando, pe, des, nos, para, guarda, e, cos, nans, so, so, de, pero, nos, comisa, anticipar, ibanan, pa, sin, so, so, de, anto, e, nos, por, spail, en, mesura, y, manera, ma, bisa, tambe, e, protocoll, lang, ko, nos, comisa, skol, cune, tana, si, or, ma, haro, isenia, si, or, isenia, por, for, Thank you, senor, figaroa, thank you, tambe, natur, person, kut, ta, sigi, nos, avem, inte, i, tambe, na, prensa, pan, nam, presencia, ta, sin, liberdade, manera, senor, figaroa, bisa, nos, bai, duna, alguna, informacion, adicional, kuta, di, relevancia, den, periodo, kut, no, stane, momentu, aki, prome, punto, kut, kut, pari, bai, djendo, ministra, presidenta, 36, di, lantikaba, de, parte, di, time out, kiketa, esencialmente, inder, punto, ta, ku, durande, di, 10, di, nan, aki, mientrastantu, ku, ta, tum, un, time out, e, tim, di, crisis, ta, evalua, tambe, si ta, sigi, despes, de, 10, di, nan, aki, ku, e, time out, durande, time out, lo, kiketa, kut, ri, bajeta, un, e, responsabilidad, própio, kum, minister, presidente, tur, ta, papi, dj, non, solamente, den, konferencia, di, pri, pri, per, su, nan, anteriore, tambe, pero, tambe, pa, ri, bi, motiva, hende, pa, i, bakuna, of, pa, booster, pese, mi, ke, pidi, to, un, rato, or, ki, pa, nos, su, rato, dor, de, platina, pa, nos, para, kiet, ri, 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 da, própio, un, fenomeno, kut, na, kut, durante, de, lock, down, o, viene, da, tengo, kietakas, naturalmente, ando, tabata, tin, hopi, rumor, tabata, circula, de, nos, comunidade, kut, bi, bi, a, normalmente, famíli, nan, kut, kietakas, un, to, kietakas, kietakas, di, periód, da, akitambe, nos, ke, rekomendatu, rinde, por favor, pa, maz, k teknakas. Play pointing up, kshitakasat, kaz, nakas is. E tem dois pontos que nós estamos fazendo aqui, tem dois slides, é parte de fiver, ou bem, você pode colocar fiver em bacalha, mas agora você pode colocar fiver em bacalha, sabe o que significa que você está na casa, mas você pode ter aglomerado, você pode parar aqui, você pode ter caso aqui, nosso tour te ajuda para o Covid aqui, para a nossa comunidade. Então, um pouco mais, nós estamos encorajados a renda, para não formar parte da aglomeração, que você pode colocar fiver em bacalha. A seguinte parte, a mesma coisa, a tapa boboca, é consistente de dez palavras, dez, sorry, letras, que nós estamos, nós somos. Continuamente, nós estamos encorajados, por favor, que a tapa boboca, tem caso aqui, é contribuir, não somente tem parte de evitar, quando tem plama e vir, mas também tem caso aqui, e ajuda a conscientizar o outro, e acordar todo o outro, que ainda não está tendo pandemia. E finalmente, para que você, que é um tempo, com um monte de capa. O que nós estamos fazendo, eu acho que é, que agora, eu estou em restaurante, nós estamos em restaurante, nós estamos notando, que eu acho que, um waiter, não está visto em monte de capa. Então, o que nós estamos fazendo, é um dia mais de dez dias de timeout aqui, basicamente, vamos para a corda back, com nós estamos fazendo uma pandemia, e com nós estamos fazendo um timeout, em totalidade. Então, no próximo dia, nós vamos intensificar também, a campanha de timeout, com o Ministro-Presidente, a pedir, para dar atenção aqui, para que você, então, está bom para que você, para que você, a pedir para dez dias aqui, para sobrar, e três pão, e o restaurante, e o snack, e o snack, e o protocolo, que nós temos que cumprir com ele, então, é um timeout, ajuda a nós, corda back, com o protocolo. Então, de maneira, o Ministro-Presidente, pode acabar, que dez dias nós temos, para nós, para virar, e responsabilidade, para nós mesmos, e a parte de, para que você, com o protocolo aqui, por favor, para que você, para que você, para nós, para vacunar, e booster. Um outro ponto, que está, de, de, de relevância, hoje em dia, tem o trajeto, agora, você está positivo, ou negativo, para o COVID. Então, aqui, nós vamos parar, um rato, quieto, para que você, para que você, tenha, tenha, de, 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 aqui, e nós, que, passa um rato, dor de, totalidade aqui. Se você sente, um síntoma, se chama, Dr. Dicas, que, não corre, vai, um laboratório, vai test, não corre, chama, G, G, D, chama, Dr. Dicas. Se você, não logra, seja, Dr. Dicas, na, em momento, em nome, você chama, G, D, no número, 93, 45. Por certo, a gente está, com o Dr. Dicas, também, em totalidade, o número 93, 45, mais e mais, fica reenforçado, também, com mais e mais, e, a gente vai, bem, localizar o número aqui. O Dr. Dicas, na sua turnê, está planeando, para fazer um teste, no lugar, que você, como cliente, que, por exemplo, se você vive na Brevehut, se você tem um laboratório, dentro da área, por exemplo, na Cáscara, para pedir para o Dr. DGD, para que você passe o teste, no laboratório, na Cáscara, em caso, que você tem um cliente, para escolher, onde você passe o teste. O laboratório, manda, um código, de uma confirmação, para que você passe o teste. Então, se você chamar para o Dr. DGD, para pedir o teste, não significa que, a, você vai automaticamente, no laboratório. Não, você vai ter uma confirmação, do laboratório, para que você tenha um ASPRAC. Porque, no momento, de fazer o teste, agora, você não vai fazer o teste, se você não pode estirar, ou se você não quer estirar, o que você recomenda, se você está em estirar, na mão robusta, porque você está em estirar em mão robusta, se você está em estirar em mão robusta, então, um outro ano, eu estou em mão robusta, então, agora, eu vou sentir a mão direita, e, eu vou estirar em mão para trás, que me dê uma forma diagonal, com o tapa boca vestir, e também, com a ventana abrir. Nenhum momento, é hora de ir, para recomendar, para eu correr, e transportar o bom mês, para ir ao laboratório. Agora, eu acabo de fazer o teste, por favor, vá direto na casa, e isolar o bom mês. Então, depois de um ou dois dias, eu vou fazer o resultado do teste, que, eu tenho que querer, hoje em dia, com o laboratório, até o GIGD, eu tenho que fazer o teste, depois de quatro horas por mês, eu tenho que pensar, até depois de uma hora, eu vou fazer o resultado. E se nota o caso, tem hora, não está, que é, é mal criar o serviço, como tal, mas agora, é contagiado em mão, nem momento, que é contagiado em mão, e isso significa, que por espera, seguro, um para dois dias, para eu ganhar o resultado, mas, enquanto, eu vou ficar isolado. Agora, o que acontece, agora eu vou fazer o positivo? Agora eu vou fazer o positivo, isso significa, que eu vou ficar isolado, para dez dias. Tem uma diferença, entre isolado e quarentena. Tem casos, que nós vamos falar de isolado, que eu vou dormir de um câmbio, eu vou dormir bozo, se eu vou comer, eu vou comer bozo. Esse é o nosso papel de isolado, mesmo, tem essa situação aqui. Então, é dez dias que está contando, foi de dia, que eu vou fazer o teste, não é? É dia que o abo está querendo, está bom para o bebê, que eu vou sentir, é sintomado para a proméia. Não é? É dia para o teste, é dia, é dez dias que está começando a contar. Durante dez dias, o GIGDI trata-se de chamar também. Se o resultado do GIGDI não é chamar, por favor, não há rabia com o GIGDI. Um diz aqui, durante a pergunta, o Dr. Esse, ele pode elaborar um pouco mais, ele vai pensar que com o GIGDI, tem casos que tem um encargo para atender com ele, que mesmo por o resultado, eu não tenho a chamar de GIGDI tampouco. Mas se eu não estou aqui, ele vai ficar isolado durante dez dias no espaço como está. Se o caso, o GIGDI não é chamar, por favor, se ele vai ficar isolado, se o sintoma não se desenvolve, principalmente se tem problema com o peito, ou se sente mais mal, por favor, tente contato com o Dr. de casa. O Dr. de casa, ele vai evaluar o caso, em caso que ele vai ficar isolado, se o GIGDI vai mais tratamento, se ou não. se você não desenvolveu nada mais, depois de dez dias, se você não tem o GIGDI tampouco, nem momento, ele vai ter contato com o Dr. de casa, para decidir que ele vai ficar isolado, se ele vai ficar isolado necessário. Então, se você tem o GIGDI naturalmente, ele vai ficar isolado. se ele vai ficar isolado, para começar a traficar normalmente. Como é que é o caso, se trata de uma pessoa positiva. Se uma pessoa, quando o que surge, o que vem, 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 por exemplo, se eu estou trabalhando com o Sr. Figueroa, se o resultado, se eu estou positivo, o Sr. Figueroa, está aqui, com o Sr. Figueroa, também, tem o caso, que vai ter carantena, que é uma diferença, que é uma isolação, está isolado mesmo, carantena, tem uma duração de 14 dias. Tem o caso, se a pessoa, está querendo considerar, de maneira que o Dr. Ezee, deve ser sempre como close contact, a pessoa, tem o que vai ter carantena. e a pessoa, tem o que vai ter carantena, do Dr. Ezee, tem o que vai ter carantena, de maneira que, tem o que vai ter seu teste, se você está salido positivo, ou se você está negativo. Se o resultado, é negativo, tem que ficar em carantena, toda, durante o Dr. Ezee, 4 dias. Também, isso é bom para você, se você está tratando de um estabelecimento, junto com um colega, com salido positivo, com essa procedura, que tem o que vai ter carantena, se o resultado, tem que colocar um close contact. Finalmente, eu vou pedir o seguinte slide. Riva a peticão do Ministro-Presidente, eu vou pedir, por favor, uma banda de intensiva comunicação, para nós, por dar uma informação, que é um tipo mais concreto, dirigir, riva a Covid-19. E, para esse, uma iniciativa, que nós começamos a começar, para o dia, é o website, www.covid19.segui. Eu vou pedir, emfasis, a palavra, CWI. Para o nosso, vai, ripa.com, e, eu vou pedir, para o nosso, com a nossa, com a notação, com o corso. Que é, www.covid19.segui. Riva.covid19.segui, mas também há tantos anúncios como anúncios de viajamento e última cifra up-to-date medidas que estão em vigor e decreto ministerial e também um chat box para que vocês possam perguntar sobre qualquer informação que vocês têm sobre o Covid-19 na Corsau. A chat box aqui está em vigor desde manhã até viernes, 7 de anuário 2022. Eu vou repetir, o nosso site aqui, para que o ministro-presidente tenha mais uma app, minha app, o ministro da OECD tenha mais uma app, todos os nossos apps. Para que nós possamos anunciar que tem um website dedicado à informação, mas se você for, por exemplo, pegar na Europa ou na América, bokehá e essa, que conta é última informação, riba viajamento para o Bincorsau, subir riba www.covid.com.br. Obrigado por vossa atenção. Obrigado, senhor Maharo e Senha. E por mim, quando nós vai na pergunta de prensa, nós também beco rato, seja nosso primeiro-ministro. Primei aí, por favor. Obrigado, senhor Figueroa. Adiz, três pontos adicionais. Olha, nós acostumamos a acabar com a medida de 30 anos de vigor. O seguinte dia, é dia primeiro, quando nós temos a medida, não é, muita gente não está rabuzada em uns meses, vai correr alto duro, vai beber demais, tudo isso aí, não quer assim, apelación, tudo quando nós estamos sendo aqui, com a responsabilidade própria, nós CMC, está em, seguro, com pessoas com covid e também pessoas com notem covid, que é bem, se não é normal, ou é um ano, não, não há mais problema. Uma apelación, também, como eu vou dar, senhor Figueroa, é mais importante, é me dar a direção de médio de comunicación, e outro, ele, seguro, que está em, o que se chama, influencers, de nossa comunidade, por favor, tem 10 dias, nós temos para nos manter duro, nós quer assim, uma apelación, eu vou fazer, para poder, para motivar, a comunidade, com a saúde, em sua totalidade, para, seguro, não, 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 é, o sostenho necessário, para, considerar o povo, que é 10 dias, na época de 10 dias, é o pior importante, para nós, para, 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 a quantidade de contágio, O que, o governo, também, é assim, que não, cabe papelera, tem um circulário, que é, tudo, o lugar seguro, de, o governo anterior, o que, eu estou a tratar, o bondadoso, nós vamos acercá-me de Avalon University que nós temos um candidato de docto, um candidato de forplê disponível em 10 anos e desde o ano, que praticamente está claro que nós estamos dispostos para colocar disponível para que nós não mandemos o CMC. Porque nós temos o qual que nós podemos entrar ou não se cabe a carreira de prensa, como nós temos o Sias Aki, nós temos o contato do CMC e nós temos os dados para assinar o CMC para o Dúnomão. Nós temos o pessoal do IFE, que tem o sistema de estaje, para contar o trabalho do ciclo, que nós temos que calcular que nós temos 20 e mais com o tamanho da disposição do Dúnomão. Hoje nós temos que unir a moqueta para nós enfrentar um inimigo, o inimigo que está com a Covid-19. Para o que é tratado do site, vocês também podem tomar notas ou o que nós temos uma chamada, nós não podemos mais, nós podemos contestar, nós temos que perguntar para contestar o Dúnomão. Agora, nós temos que ir para o site, para o site submeter-se, para não ficar de dinheiro para a pessoa que está sentada, e fazer perguntar, para que se tem alguma informação, não se tem alguma informação, não se tem alguma pergunta, se você tem alguma informação, 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 o orador que vai diante de nós, nós temos ainda o professor Deutsch e também o senhor Fer, mas também o Dr. Gersblut, de uma linha virtual para contestar perguntas na imprensa. Nós estamos mantendo uma base de duas perguntas, porque nós estamos mais roubando a imprensa aqui na Aue, mas, naturalmente, está flexível para onde três perguntas. Por favor, tenham um corte, direto, mencionando quem botasse a sua pergunta. A primeira pergunta vai para o Ricardo Martínez. Bom dia, Ministro Ferredo, é o Ricardo Martínez, 90.9 FM. em conexão com a medida com a terceira escola, está contando para o pré-escolar, e a medida aqui também? Sim, o meu nome é o que está, nós, diz, há o Mínta trempan, de que muda o que nós fazemos ayer. Então, nós tomamos contato com todos os jovens, de todos os sindicatos, o Mínta, mas, no momento, o meu colega, na base, está com o pré-escolar, é parte do pré-escolar também. Então, esse aí, nós nos sacamos um anúncio, mas, no curso de dia, Riva Gê. Mínta, dois perguntas. É, em conexão com o dia, que, o dia, o dia, não te perdi um dia, ok, em vez de vacância da 22 de fevereiro, segundo me, então, não vou me dar tempo, não vou me dar tempo, ok, não te perdi um dia de vacância, que mande não mais com esse. Senhor, é de bom dia, ok, vamos dar de, vamos dar de, me perguntam ao ministro, o ministro-presidente, lá tem um dia de lá, um, sabe, bom, 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 bom. Eu não tenho nada a avisar quando o Carioca é que está para o Carioca. Eu tenho sorte a ver ainda o Carioca por. Eu não tenho esse item para... É medida na anterior. Eu não sei anunciar o que você está para. Ok, agora está aqui. Supermercado. Segundo eu, onde é o lugar que eu vou pedir gente pode contagiar do supermercado. Tem supermercado com o spirito e o garoto na China, tem que notar se é. Então, tem que estar esperando se é. Então, vai dizer, é quantidade de eno que não é permitido para dentro do supermercado. É uma ideia que eu não sei. Eu quero, verdade, time out. Mas o time out é que está... A minha ideia é que é um gosto extra para o supermercado. Tem que estar esperando se é. Tem que estar esperando se é. Minha pergunta está de acordo aqui, pode ser um par de medidas nada mais restringente e a quantidade de eno que é aglomerado no supermercado. Também irá menos e também é parte de... Garoche, não é? Mas a situação é contagiosa, se costa. Então, é o supermercado. Eu sei como é usado o supermercado, por exemplo. Pergunta tú. É normal, é o supermercado para o supermercado. É por isso que eu estou... Eu estou boga. Então, nós estamos... Nós estamos de sala com mais gente com mais perguntas, participação. Temos uma ideia, não está aqui para tomar. É parte, nós temos que evaluar. Se eu despedir este dia, mas eu tenho um ponto que é um ponto válido. Mas ainda, é verdade, é contagem, não é o gasto. É falta de higiene, mas, pelo menos, é um ponto seguro de nós partidos, como governos, que não se precisam ver a teca, que não se precisam ver a teca. Mas o senhor, é um encargado que não pode dar uma contesta na sua totalidade. Sim. Bom dia, bom dia. E danke, ministro. Está correto com o local ministro a visitar, mas nós estamos evaluando que você vai onde e contagem, e riesgo para contagem mais alto. Vendo para que ele veja rox, por exemplo, tem diferentes supermercados que ele veja rox não. Mas tem uma situação que é fácil para explicar também. Ele vai desinfeclar rox, mas vai dentro do supermercado mesmo, por exemplo, um bloco que ele vai e vai colocar o outro. Ele vai chegar e vai ter um bloco e vai perguntar o valor que ele vai agarrar e o que ele vai rox não. Apesar de dizer que cada tico pode ajudar, sim, sim, e sim, mas nós como comunidade, então, 10 dias aqui, Maharo, Menester, diferente, indicais aí, nós vamos fazer 10 dias aqui para nos aprofundar um pouquinho mais tanto com nós por limitar todos os contagem o mais melhor possível. Então, essa é uma coisa que nós temos para pedir a falar, mas tem certos supermercados que tem dois de uma constelação, tem um jogo e outro. O supermercado também não está seguindo a trabalhar para nós para nós conhecer o que parte é. O que é o Dr. caso, o que é o opinar é o ponto aqui? Não é o que é? Ok, ok. Nós vamos voltar para o senhor Hermes e Rafaela. A segunda pergunta com a tinta é a quantidade de contagem que tem agora que subi. O que é? 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 Sempre é possibilidade ter. É sempre possibilidade ter. Neste momento daqui, não estou para chegar seguros da tinta turismo. Eu também tenho um 攻acar comotor�� ter. Por exemplo, ter. tem que tomar o risco de seguro, o único pilar que nós temos no momento aqui do turismo, e nós seguramos a trata para ganhar o mais tanto possível com o turismo, mas sempre a possibilidade de ter que nos proponermos com a lista preta, oranha, etc. Mas o que eu vou visitar é um país que está passando por mês, mês, mês. Mas, por exemplo, na América, com poucos dias, há quase um pouco de milhão de pessoas com a Covid, mas um dia, há uma bomba de lista preta e é um consejo de viaja negativo. Mas é possível, mas eu quero, por exemplo, se nós com a Holanda, não se precisa ser sincero, se a Holanda não é momento aqui para colocar uma lista, eu quero que o candidato de voa não tenha mais um tanto, mas há um lockdown de voa, então há um momento que está chegando para outras destinos. Mas é possível, até sempre. Obrigado, primeiro. Sra. Rafaela. Ministro Van Heijn Doorn, o Ministro disse agora que possam estudar o sondeio para o candidato de docentes, com a Bira-Malo, etc., mas senti que o candidato não está mais aqui, e é um talvez trobo agora que a escola começava. É verdade. de todo o sondeio, não sei nem a cifra, tem três, se me nota equivocada, quando não tem nenhum docente que não o porta presente na escola, tem um com, segundo nível de VSBO, não falta alguma gente, e tem um outro que tem mais ou menos um 8 ou 9% de seus docentes, que não o porta presente. Também é cifra não está alarmante. Obrigado, ministro. Obrigado. Obrigado. Obrigado, primeiro, e a seguinte pergunta, Sr. Gilberts Paran. Obrigado, Sr. Gilberts Paran. Obrigado, Sr. Gilberts Paran. Obrigado. 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 Seguro, não está trabalhando em isolamento só, mas está trabalhando em quarentena, em quatro dias mais, tanto que está em isolamento. Isso tem tendência a afetar a nossa produção do país. Do dia 4, nós temos que o stop é de três horas. Eu não me pensei com três horas. Isso é um primeiro. Está na temporada de Páscoa, são de dois. Está na temporada de Adenobo, e esses três, nós temos que evitar. Nós temos que evitar. Em três ou quatro semanas depois, nós temos que ir. Isso é o que eu quero fazer. Você sempre dizia constantes, naquela última conferência, para a sua própria responsabilidade. Não é assim que você tem que saber, como policialista, que isso não sempre acontece para pessoas, quando eu olho para mim mesmo, que as pessoas realmente precisam precisar de essas reglas para se manter em casa. Eu sei. Você tem razão. Nosso ministro tem um caminho para entender a nossa comunidade. Para entender a sua responsabilidade de JMS. Então, não diga bem. Então, nós temos... Talvez seja uma pedição segura na todos os medios de comunicación. Nós temos que começar a entender. Porque tem um povo que não se sente que o governo tem as reglas, mas começam a aplicar as reglas para o mês. Então, nós temos que calcular o momento em que nós todos começamos a sentir o que passa aqui. O 9 ou 9 meses das reglas. Então, nós temos que fazer essa consequência. Então, nós todos vamos ensinar o futuro para o nosso lugar. Eu vou ter imparcialmente razão, mas eu tenho que puxar para nós. Então, nós temos que fazer essa responsabilidade e responsabilidade para o povo. Eu tenho uma pergunta sobre o CMC. Eu entendi que, na esta conferência, você entra em contato com eles. Qual é o plano para fazer suficiente capacidade? Ok. Então, nós temos que aprovar a Holanda para nós para que nós temos mais de nosso pessoal. Eu vou ter que começar com, provavelmente, 24 horas extra. Se é bom, está saindo depois de 10 dias e para o CMC, que vai ser contagiado, que vai ser bem bem, que vai ser bem bem, que vai ser um circuito laboral. Então, nós temos que fazer 15 dias disponíveis para o Lula. E depois, nós estamos dispostos para 20 meses. E hoje nós estamos dispostos para o Eflon University, que é o monte de medicina. O qual nós temos quantidades de doktores que fazem um curso para o US e universidade. Nós temos que fazer isso disponível. Então, nós temos 3 dias das comunidade que nós temos com o CMC o CMC não pode deixar disponível se o CMC acertar. O CMC é um plano e um plano financeiro que não está afetado, mas o Ministério das Finanças pode deixar disponível. A gente pode simplesmente motivar a motivação de entrar aqui, para que a gente possa ir para a gente, para que a gente possa cumprir o que a gente for a gente, que a gente pode evitar que a gente possa ser hospitalizada. O seu test, porque é a do que o pessoal que o pessoal vai comprar o seu test, a gente pode controlar na uma maneira de uma que há uma preis para a gente. CETA. A partir do seu test, como você sabe, é o último 31 dezembro é a possibilidade de importação. De spelregels ten a a zin da van, om zoveel mogelijk mensen daarvan gebruik te kunnen maken, daar zijn we nu op dit moment mee bezig om te kijken of de prizes daarover gereguleerd zouden moeten worden. We're not there yet. We hebben eerst de import mogelijk gemaakt, dat heeft de inspectie gedaan, en het tweede gedeelte daarvan, om zoveel mogelijk mensen daarvan gebruik te maken. Je hebt ook spelregels hoe je zo'n self-test zo goed mogelijk kan implementeren. Dat zijn allemaal zaken die op dit moment in de pipeline liggen. Dus we zullen daarop terugkomen. Dankjewel. Verpres, je hebt een vraag. Oskar van Dam. is er een bepaal van de vijfers? Is er een bepaal van de vijfers? Bom, eu encontro com a gente aqui, eu não pedi a escola, mas pedi o sindicato também. O sindicato tem uma maneira de terça de lente que protecção para um membro, e também tem uma tarefa de motivar um membro para vacinar ou passar o booster shot. Então, mas é uma maneira de terça de lente como o sindicato. Se tem uma comunidade aqui, nós temos que querer com o novo ministro, para nos sair do problema aqui, da pandemia aqui, nós estamos equivocando. É uma tarefa de cada um de nós, de uma comunidade aqui. Agora, eu vou mirar quando eu não estou compreendendo, eu quero ter um problema, eu vou guardar que eu tenho que ver se o meu corpo, não tem problema, eu vou guardar que eu tenho que se lavar a sua mão. Então, eu sei que não tem uma prevenção, mas não tem uma garantia. Eu era um sindicato, eu pedi a minha garantia, mas eu não tenho a sala com o nosso sindicato, eu não posso garantir que eu porto essa sala sem te contagiar, mas que eu tenho que estar em um monte de capa, e assim, não tem uma garantia, mas não é só ajuda a prevenir. Eu compreendo, mas meu ponto é, não tem um ministro de escola, não tem um ministro, se um docente que está fazendo uma leça, o dia 17 de janeiro, está vacunado, ou não? Eu não sei, mas eu não sei, mas eu tenho a palavra, e a informação está privada de cada um. Então, eu não tenho a palavra, eu não sei se. Bom, obrigado. Eu tenho uma pergunta para o Dr. Gestenblout também, sobre a maneira que o Sr. Gestenblout está, tem a dúvida que a Bisa, e a social media, etc, etc. Agora, nós estamos em processo para ganhar um booster shot, mas na internet, nós vamos ler que, desde seis lunes, nós vamos ganhar um outro booster shot, de novo. Nós vamos ler que, nós vamos ler um novo variante para o mundo. Quem é a verdade? Quem é a especulação? Quem é a não verdade? Bom, obrigado por ter um bom trabalho, por ter um bom trabalho, por ter um bom trabalho, por ter um bom trabalho. E, por ter um bom trabalho, por ter um bom trabalho, por ter um bom trabalho. de agora que aqui que não está em caso, mas o que não sabe é booster shot, o que não sabe, ninguém gosta de agora que se acaba, agora que se acaba tem um chip de uma vacuna, agora que se sabe, eu sei que agora que se sabe, ninguém gosta de agora que se sabe, não é verdade, é booster shot, tem sentido para botar, sim, tem sentido, porque a vacuna é a prevar de estar, então é booster shot que tem agora aqui também, a prevar de estar com essa doença mais proteção para se contagiar, então não se acaba, que é base para esse erroro de booster também, para não virar de mal, para ir ao hospital também, então é o erroro de estar, que é a doença doença é double proteção, então tem menos chance para se contagiar, e tem menos chance para ir ao hospital, o que não está mesmo com a Omicron, com essa plama ou pilha, de maneira que nos explica no passado, é isso que se botava a espera de variante na novo, um variante, um vírus, está por vai multiplicar mais tempo que é por, essa por vai ter sua espécie na vida, então tem existência por mais largo tempo que é por, e tem mistério de gente para esse, gente é o host mais principal para o vírus, que é bem, se tem uma forma de plama ali, é isso que é variante, que é bem, que é assim, é dominar de um rato de tempo, pois se delta toma over g ali, e depois de alfa, pois se Omicron tem um rato de tempo, toma over de delta, é a plama mais ali, mas no mesmo tempo, é isso que não combina o vírus para nos matar, e nos matar e não conseguir promulgar a maneira aqui, que é bem, o melhor que o vírus está, é a plama ali, então é não fazemos muito mal, então se o resultado, então se está pintando assim, que o Omicron está fazendo, é a plama ali, mas não fazemos muito mal, essa riba suma está uma boa coisa, antes de se o porta, um porta, para nós direita, para ir para a direção normal, lhe damos o vírus, lhe damos o vírus, porque nós temos dados, que nós temos o vírus, nós temos o vírus, que nós temos o vírus, que nós temos uma população, que temos bastante risco, que temos bastante malidade, que temos mais risco, para não conseguir mais mal, lhe damos o vírus, antes de esperar, que se o vírus não resulta, tem mais tanta admissão no hospital, mais severo, quando nós temos mais tanta admissão, isso é seguro, porque a quantidade de gente, que vai ter infectado o orçamento, é tanto aí, que é o resultado, de mais gente, que vai ter dentro do hospital, também, assim, quando gente vai ter dentro do hospital, para algo outro, se nós testamos, é chance de hope, grande, que vai ter positivo também, não é que nós temos 30, para o motivo de COVID, mas, quando nós temos, de mais, que vai ter dentro do hospital, então, não é que nós temos, então, isso é também, que vai ter um drug, um vírus, que está bem, desenvolve, que está, mesmo, nem, over, de Omicron, e o mestre, assim, por menos, mesmo, que, menos, o mestre, plano, mal, e, com o Omicron, ainda, então, necessariamente, sei, casi, o que me indicou, é, menos, virulente, então, me sensação, professor Deutz, também, que precisa algo, não, 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 tem um ponto, que eu vou trazer, de lá, mas, por exemplo, essa explicação, não é muito boa, também tem outra pergunta, de uma mudança, com a Bayron, com a IHU, na Marseilla, essa ideia, é um quadro, que o Dr. Gerson, me luta, bisa, vamos, 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 uma mudança, diariamente, tem diferentes mudanções, que eu vou publicar, da qual, a passa, que se eu, aqui, está, algum ano de Cameroon, então, é, mudanção, aqui, quando eu, descrebi, está, está, promé, com o Omicron, que, mesmo, na sur, de França, promé, com o Omicron, se, está, está, mesmo, ela, 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 disparce, o Omicron, a passar, ouve, que, men, tu, e, desafio, tem um ponto, como eu quero, atrás, de lante, também, de quadro, de vacunação, de, muito, não, de 12, de 12, a 5, para, etc., esse, não está, guardando, não, guardando, esse, para, promé, para, sobre a tur, e, companhia, não, agora, que está, bezig, está, com o bom, esse, trabalho, e, nossa, siga, e, regula, e, também, o qual, a RIVM, te, a, quando, nós, se, trago, então, esse, está, no momento aqui. Daqui, professor, se, vem de pergunta, ministro Hayer. A minha primeira pergunta para o senhor Deutz. Dr. Deutz, um mito ou verdade, escutar na um emissora local, de um talk show, quando, se, uma vacuna, te, pône o sangue, viradique, então, se, vão portar de um orto, pouco de sangue. Essa é uma maneira, não tem que estar worse, lá, me pône assim, Não, absolutamente, que, não. O qual, com a vacuna, não tem nenhuma complicação, com esse, o qual, não se atende, logicamente, tem alguma vacuna, que tem alguma complicação, na grande vista, de que, em verdade, tem problema, de que o sangue, está coa, mas, esse, não está relacionada, a AstraZeneca com Johnson, não tem nada a ver, com o, Pfizer, que não se atende, aqui, não, 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 não. Ok, danke, minha segunda pergunta, para o Dr. Herstenblut, Dr. Herstenblut, a América, tem um pronóstico, se, diz, que está seis, ou oito semanas, para não sair fora, do que, o micro, está causando, de boa, de boa, formula, de boa, formula, como, também, que, o pronóstico, está conturado, nossa queda de ensa, aqui, não, 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 está bonitinho, que, mende, man, não, o que, está ponta, para, para, o que, o que, tem uma mesa, o que, quão largo não se dura, A senhora, há mais uma pergunta. 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 Há mais uma pergunta. A senhora, há mais uma pergunta. A senhora, há mais uma pergunta. Há mais uma pergunta. A senhora, há mais uma pergunta. A senhora, há mais uma pergunta? A senhora, há mais uma pergunta. Há mais uma pergunta. Há mais uma pergunta. Há mais uma pergunta. A senhora, 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 há mais uma pergunta. Há mais uma pergunta. Há mais uma pergunta. O sindicato também, como eu compreendi meu colega, não há desconto de acordo, não há acordo com nós que não se querem entregar o protocolo o mais livre possível. Então, essa é a informação verídica. Muita pergunta também, baseada em seiança, também, ministro Van Heidtel. Não, nem nada, não sei gostar. Tu gosta que é da maneira, está sempre. Pergunta nosso pai para Maurílio Nubrega. Bom dia, minha primeira pergunta é da ministra Van Heidtel. Quanto parar no momento aqui com o processo para digitalizar a seiança? Então, nós temos que nos confrontar agora com uma situação também, bom, temporal, que a escola ainda tem que fazer, mas nós temos que ter em conta que já há muito mais situação no transcurso de um ano aqui, como ele não tem que ficar aqui, o docento não tem que ficar em uma distância. Como, Léo, não está? O processo aqui? O processo está ganhando. Naturalmente, não se notava que tem tira sempre, não sei se você vai saber se eles conhecem. que nós queremos fazer, agora que nós vamos subir o projeto, nós vamos abrir essa agenda para a vida de Holanda, nós vamos fazer parte de financiamento também, mas o projeto está seguindo, não está trazendo duro, eu quero invitar-vos para o dia de estresse, eu vou seguir a uma reunião que vai ter em parlamento, que nós vamos dar uma apresentação para o projeto de digitalização aqui, então o projeto está ganando, mas não é um projeto fácil, então tem suas complicações com ele, então ele toma seu tempo para nós, por visar-nos a cobrir toda a área, o que nós vemos, não é mais tanto agora aqui, para nós temos registração de turma, registração de turma, o horário de trabalho, o qual escolha de trás, então se nós vamos fazer um bloco, vamos fazer assim, e parte, agora nós chega que nós começamos a entregar devices, então começa o processo para dar uma lista, mas de forma digital, eu vou pensar que uma grande parte de eu era o grupo que estava na Holanda, no acabamento de novembro, começamento de dezembro, nós vamos visitar diferentes companhias, e, por outro, nós vamos ver uma companhia que está ouvindo os devices, que estão muitoando a escola, então, eu quero dar uma apresentação, que também tem que dizer, estresse ao Parlamento, eu vou abrir mais informação. Muito obrigado, Ministro. Minha última pergunta, é uma pergunta general, passou um curioso a passar, depois da última rueda de prensa, mas se pergunta sobre a introdução de self-test na cor-show, e a ordem indicada em contexto, na riba, me perguntam, que o mestre terá ainda um manejo para o qual trata a introdução de self-test na cor-show. Eu pensei, grande, estava também surpreso, agora, ayer, eu comecei a tomar nota de ponto não de benta para o self-test, que está lenta acerca a mim e pergunta, é uma pergunta, é uma pergunta fake news, não está mirando aqui, ou tem gente que está vendendo o self-test aqui, o que está acontecendo aqui? Está possível, que em dois dias a ver que eu tenho manejo, o que está acontecendo? Sim, danke pela pergunta. Para o self-test, é a introdução de como está esse uso de GQC, não está ganando via o departamento de inspecção, eu não sei de a senhora aqui, que já está vendendo na Ancaba, o que o ministro me empresta, toma de xor e gente de inspecção, toma assim, para o que vai estar para importar, para fazer regla. Então, o seguinte, está, é como nós, esse uso de self-test, que tem que usar, mas também, o que é importante é, se passam em positivo, o que é o que vai estar para o que vai estar, para fazer parte, e o que vai ser o teste, não é um teste, como é, como é, não é um teste oficial, porque ajuda, é ajuda a gente. Então, eu não estava na altura, mas não sei de mim, mas, via inspecção, passar, com esse, a cana, então, que, não sei de que importar, mas, não sei de isso, mas, eu não sei de isso. Contextamente, mas, Não é muito bom, não é óbvio. Sim, mas eu vou procurar informações da parte dele. Obrigado. Obrigado, Sr. Fer. A seguinte pergunta, a nossa senhora Jean-Ignacio. Sim, a minha pergunta é para a minha pressa. Tem um plano que se dá um caso, o hospital não está em acordo com os estudantes, vendo que, em princípio, não tem dinheiro para a minha pressa, se mencionar com os estudantes e a Avalonha Universidade. Bom, o que eu posso dizer é que se não está vindo, não é que se não está suposto de vindo, tem receita para ter petição segura, mas o que eu estou falando, a maioria dos doktores que estão donando cursos de ensaio, não tem alunos que passam todo o processo, e daí já se está em uma maneira doktora, o professor, não posso dizer, é adequado, portanto, uma parte mais, se praticar no mestre para não declarar, portanto, não tem um conceito seguro básico, receita é a parte mais importante. Nesse momento aqui, o país está em crise. Nesse momento aqui, no momento que o hospital bate bem, nós temos que buscar solução. Então, no momento que nós tratamos de buscar solução, nós planteamos na CMC, e na CMC, em verdade, tem que buscar, tem que tomar decisões para você, porque nós vamos sair fora do ponto de vista, com uma vez que você está em crise. Portanto, bate bem, não tem mais opção, num momento aqui, que você está em parte de uma pessoa, uma pessoa que não tem que ser segura, adequada aqui de Ife, e também, você está em crise. Então, no ponto de vista, não tem que ter resultado. Não tem que ter resultado, então, internamente, você tem que ter sido uma crise, mas não tem que ter sido um passo a passo. Se você está em crise, você tem que ter um conhecimento seguro de uma matéria, você tem que calcular isso, a gente não pode aceitar para a parte de aqui. Espero que a gente se tornou mais como contesta, se eu quero, não tem que explicação, não se tem de aparato, não se pode ir em outro deputamento, ou não se pode ir em outro deputamento, se não se for assim, tanto de maneira que essa experiência pode mudar e vai a vida mais alta. Obrigado, premei. Para mim, não sei que a seguinte pergunta, mas também, para mim, não sei que a gente pode elaborar uma coisa que a gente vai ter passado. Senhor, ver. Sim, eu quero falar com o senhor Rafael apontar sobre os supermercados, por exemplo, não se contato com o meu, não se estipula a quantidade máxima de quem está na maioria dos supermercados, então, mas se solicita também, se o supermercados não pode ter contato com o supermercado, ou se ter contato com o supermercado, na responsabilidade, por causa de controle, mas também pode enforçar a quantidade máxima de quem está na supermercada. Bom, não sei um listo para você também. Obrigado, senhor Ferreira. Agora, senhor Sobeiro, última pergunta, já vai tarde. Sim. Chame. Outra pergunta também da minha ministra, presidente. que a gente vai ter contato com o supermercado, que a gente vai ter contato com o supermercado, Não, se a gente não quer aquela variante para mim, ela não vai subir. Nossas cifras estão em dia quase e não chegam a cero. Nossas vezes a gente não vai subir. Ela não vai subir. Nossas vezes a gente tem um mês e meio para dois. Nossas pessoas evoluíram. Então, no momento em que a variante não vai apresentar, não vai ser contagiado. Então, de maneira que o Dr. Esse tem visto, é contagiado. O Dr. Esse é o resultado. Também tem uma atividade. Tanto que estão a controlar, como estão a não controlar, com a tomologada, com a tre setor e saque. Então, no momento em que a gente chega à casa, ela segue a plama na casa também. Tem um rato de hora e não chega a 5 mil e mais. Mas, o Dr. Esse é o mesmo. É uma coisa que não chega. Nossas pessoas vai voltar. Nossas vezes a gente não sabe o plano que vai acontecer. É o que nós introduzimos como QR Code a funcionar até no momento com o Omicron. A sua entrada, então, nós não tem medo de introducir essa que trobe. Na primeira feira, a pessoa manda uma visa. É a variante. Não vai. Têm. Não gosto para mim de ser, mas é a quantidade de contagi. Quando nós temos no momento aqui, de tanto de passado com a busca. Então, é uma nova aqui. Eu quero, eu quero, tico tico para o seguro. Nós, Head & Community. Nós subimos um tico e o importante. Quando um pouco mais variante, eu quero um tico e o mais protegido. Obrigado, Premier. De forma que nós chegamos na final, eu vou dar uma pergunta para nós, mas nós vamos aclarar o trabalho de um momento. Para nós, Ministro de Ensegança, Ciência e Cultura e Deportes, acaba finalizando com o nosso primeiro-ministro. Senhor Ministro. Bom, na primeira hora, eu vou me contestar a pergunta sobre os nossos escolas, os nossos escolas, os nossos escolas, se está abrindo essa mão aqui. O colega acaba me informando. E, de maneira mais, nós estamos vivendo de uma pandemia, um problema mundial, mas também nacional. Então, se nós queremos lidar com a situação que nós estamos vivendo aqui, nós temos que ficar aqui. Nós, com a medida no México, com a comfort zone, nós temos que ir lá para cima, nós tentamos, nós não vamos vencer o problema aqui. tem o dever de cada um de nós para o interesse general e não nos conforto. Então, tem o próprio setor, a gente sofre, e cada vez, eu vou me ver, agora é só um alívio, um outro, eu aguardo, afetar, mas nunca com a mal intenção. Tua intenção, traz de medida, decisão que a gente toma com a Covid, relaciona com o bem-estar social, do país aqui. Então, se nós não mantém-se aí, de maneira uma vista, se que daqui, com o novo ministro, está solucionando a pandemia aqui, e daqui, nós estamos completamente roubando, vejando o país aqui. Se você vai subir, e vai per capita, onde, corso, para, nós não estamos fazendo trabalho, assim, na malo. Mas, a sociedade aqui, nós estamos criando uma percepção, como se fosse uma corso, só tem Covid, então, nós estamos manejando, assim, na malo. Olanda, completamente será, toda a casa não tem subi. Então, vamos fazer, cada um de nosso parte, para nós sair, para o exato. E assim, o que é que a gente vai, su parte só, questionar, sobre isso, para o que a gente vai ajudar, na causa, como é que a gente vai ajudar, o bom sector. Obrigado. Obrigado, para o que é que a gente vai ajudar, pelo povo de Kosovo, é palavra, time out. Esta é, encerrar, com o nosso todo, algum, esse, o sacrifício, tende-nos, e também, afetar, financiarmente, e, pida, ei, mi que, para nós, wantador, porque também, para nós cargar nossa responsabilidade, nós vamos manter nossa fé, para o que trata de emoção, dominar isso aqui, e para final, nós não caí de pânico, pânico, para que nós não se preocupe de pensar, para que nós não se preocupe a nossa reação emocionalmente, para que nós não se preocupe e o plano, que o governo tem, nem momento aqui, para nós vamos pegar e variante aqui, com a Omicron, para que nós se preocupe satisfatóriomente para o dia. Que é uma paga. Primeiro fevereiro, é seguro, nós vamos fazer nosso trabalho, já, nós começamos a me aliviar, e para assinar ele, nós seguirá, é seguro, e outro ministério, e a maneira que o senhor Rafael está pedindo, para nós vamos fazer países que é pela de Caribe. Obrigado, Premier Pisas, Obrigado também, ministro Van Heidoren, na senhora Mariano, Mariano, Maharo Isenia, na senhora Fer, e também na Dr. Deutz, professor Deutz, e também na Dr. Izzy Gersenburg, que está a join-nos para via virtual Awe. Segue a informação aqui, através do Tour e-media, não preferi, de Bolsonaro Tour, e lá que nos vemos, até a próxima ocasião, passa um boa tarde. Amém. 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 E aí